Cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima aqui pela rede Boas Novas de televisão, programa que você assiste agora na sua casa. Muito obrigado por me deixarem entrar aí, muito obrigado por estar conosco nesse momento assistindo ao nosso programa, nossa programação, programação que você vê também em www.boasnovas.tv 24 horas de bom conteúdo pra edificar tua vida, transformar tua vida e agora no Rio de Janeiro, canal digital 5.1 em São Paulo, canal digital 51.1 em Belo Horizonte, canal digital pela Oi TV, canal 210 ou seja, Boas Novas vivendo uma das maiores expansões da sua história você sabe, nós temos 24 anos de idade e agora um momento de expansão assim chegando em muitos lugares importantes como São Paulo, um sonho antigo da Boas Novas como o André sempre fala no Boas Novas no ar 14 anos de luta pra fincar a antena lá na Avenida Paulista chegou, está no ar muito bom falar com vocês aí, paulistas, paulistanos todo mundo ligado na Boas Novas nós temos também uma cooperação com a Rede Gênesis então nós chegamos em todo o Brasil através da Gênesis a Gênesis chega também em todos os lugares através da Boas Novas e a gente vai expandindo, falando mostrando pra você conteúdo informativo inteligente, com bons valores tudo que você gosta e que você quer aqui na Boas Novas muito obrigado pelo teu e-mail, pela tua participação teus elogios, tuas críticas muito bom ter você do nosso lado o programa de hoje vai falar sobre um assunto que já foi polêmico e que mexeu com a vida da sociedade mundial de um modo geral porque quando ela surgiu ela veio causar uma transformação na vida das mulheres eu estou falando da pílula anticoncepcional ao longo do tempo ela evoluiu foi ficando cada vez mais eficaz foi diminuindo alguns efeitos colaterais e hoje a gente tem novamente uma questão que envolve a pílula na medida em que ela faz bem ela também é acusada vamos saber se é verdade ou não de causar alguns efeitos danosos ao organismo feminino ao organismo da mulher vamos ver se isso é verdade o que é fato, o que é boato, o que é mito no programa de hoje vamos falar sobre a pílula anticoncepcional eu vou ao informativo e volto já já o crescimento do poder aquisitivo a elevação da participação da mulher no mercado de trabalho e o controle da fertilidade para o desenvolvimento profissional feminino são as razões apontadas por especialistas para a elevação na demanda do país por anticoncepcionais o mercado nacional teve um aumento de mais de 8% nos últimos 5 anos hoje o consumo brasileiro é explorado por 15 empresas e possui vários tipos de produtos como remédios por via oral, injetável e implante subcutâneo apenas 15% das brasileiras em idade fértil optam pelo produto segundo dados do comitê científico do centro latino americano de saúde da mulher o país ocupa o terceiro lugar no consumo de pílulas na América Latina atrás somente de Uruguai e Chile apenas 10% das mulheres do continente utilizam o anticoncepcional para o controle de natalidade, cerca de 12 milhões de usuários a maior parte delas mora na zona urbana e pertence às classes média e alta o estudo revela dois dados alarmantes 48% das mulheres latino-americanas não empregam nenhum método contraceptivo e 23% recorrem à esterilização por isso que eu gosto do nosso informativo e a participação do nosso jornalismo no Cabeça Pra Cima hoje o informativo apresentado pelo querido Webert Mouzinho meu querido Wepper Pé ele que está sempre aí com você no ar ao lado do Mário Garritano fazendo o Boas Novas Brasil e ele traz uma questão que eu deixei de falar na minha escalada nós não vamos falar só da pílula anticoncepcional nós vamos falar dos métodos anticonceptivos além da pílula para conversar comigo eu estou com a Carla Castro ela é mestra em ginecologia pela Fiocruz e cirurgiã geral Carla, obrigado por ter vindo Obrigada a vocês pelo convite, Paulo prazer estar aqui hoje com vocês prazer te receber falar de um assunto que desrespeita todas as mulheres e a todos os homens também também, a responsabilidade também é dos homens às vezes o homem se esquece disso se esquece, verdade e a gente vai falar sobre isso comigo também o João Marcelo Guedes já esteve aqui conosco ele é ginecologista dos hospitais Rios Dó e Caxias Dó obrigado João por ter vindo novamente eu que agradeço o convite prazer te receber legal bom, a gente estava falando Carla, agora essa questão da responsabilidade muitas vezes o homem joga essa questão da proteção de como ela vai evitar uma gravidez para a mulher e não é é uma questão dupla é uma questão do casal né? é via de uma dupla eu acho o filho não é a responsabilidade dos dois dos dois, é verdade como evitar também é os homens tem uma uma questão às vezes em relação a mulher de que a mulher é responsável por quase tudo e é importante que ele aumente a sua participação sua capacidade de participar inclusive dessa escolha eu falei muito da pílula no início em que medida ela causou mesmo essa revolução social foi só pelo fato de impedir com mais eficácia uma gravidez indesejada? assim né na década de 60 quando a pílula foi lançada das mulheres o maior problema era exatamente a gravidez indesejada a partir do momento que você consegue coibir esse medo esse problema você tem uma libertação sexual da mulher né? e aí é aquela história do homem não ter tanta responsabilidade e ao longo dos anos ele vai entendendo que também faz parte do contexto dele né? evitar a gravidez mas a partir do momento que a mulher assumiu essa responsabilidade para ela ela teve maior liberdade ela passou a ser mais dona dona do seu corpo do seu corpo de si mesma correto é isso João? é eu acho que sim e e aí lembrando de um outro método que acaba vindo após né? esse período o boom do preservativo né? que além de conferir uma nova proteção em termos de anticoncepção veio aí a proteger as doenças sexualmente transmissíveis né? as TSTs o preservativo é posterior a pílula na verdade o boom dele é posterior da pílula né? a gente veio na década talvez de 70 80 80 com 80 com 90 com o advento da AIDS né? a AIDS nos Estados Unidos ela é final da década de 80 né? quando ela começa a aparecer assim na mídia com maior intensidade a partir do momento que celebridades começam a a emagrecer ao vivo e a olhos vistos né? pra gente uma coisa pra gente relembrar porque o que a gente vem percebendo que aumentou o número de contaminação por AIDS é acho que a geração dos anos 80 tem isso muito claro que a Azusa enfim outros famosos então isso marcou uma geração à medida que você começou a tratar a AIDS que você já não morria tão rapidamente porque é uma doença crônica e ainda mata e a figura né? da pessoa emagrecida consumida consumida você já não vê tanto então isso acabou caindo um pouco no esquecimento e a gente vê também aumento por exemplo novamente da sífilis né? um grande aumento da sífilis neonatal isso tudo pelo conforto e o esquecimento a gente tem que relembrar né? trazer isso de novo importantíssimo é verdade essa nova geração como ela não viveu o boom que nós vivemos ela acha que a AIDS não mata é só um vírus e aí ela toma um remedinho um coquetel e e não tem noção de que doença nós estamos falando estamos falando de uma doença que mata que leva ao óbito que vai te matar e se não te matar ela vai te deixar uma vida uma doença crônica uma vida restritiva não é? a vida inteira sendo tratada a vida inteira tomando remédio alguém quer isso? poxa pelo amor de Deus como é que age um anticoncepcional? o que o anticoncepcional faz no organismo? na verdade assim se a gente for falar existem alguns métodos né? como você colocou existem os métodos hormonais que são talvez os mais utilizados né? e que o objetivo dele é causar um bloqueio né? na produção hormonal normal ovariana né? e aí evitando aquele conhecido do ciclo menstrual e consequentemente a ovulação né? e outros métodos como os métodos de barreira propriamente aí o preservativo o diafragma os métodos mecânicos como o DIU que hoje já é bem utilizado alguns preceitos caíram né? antigamente a gente não usava isso em pacientes que nunca engravidaram adolescentes hoje a gente vê a nossa federação e até maior do que isso recomendando o uso dos anticoncepcionais de longa duração né? nas pacientes adolescentes nas pacientes que nunca engravidaram né? então isso eu acho que é um comportamento também que a gente vê um aumento aí do do DIU até pela questão da indicação do uso né? até pela questão de de repente você optar por não usar um método hormonal pra você evitar o risco dos efeitos colaterais dos hormônios né? e o que se percebe é que na adolescência há muito esquecimento até elas se adaptarem ao método que elas começam geralmente tomando da amiga né? frequentemente vai tomando da amiga enfim não há uma consulta ao ginecologista antes que seria o ideal né? pra você perceber e saber qual é o melhor pra você então o que percebe é que elas esquecem de tomar a pílula então esses contraceptivos de longa duração não existe essa chance ou é peludio ou elas colocam que tem hormônio ou que não tem hormônio ou implante subcutâneo de hormônio que vai durar um ano então nesse primeiro ano elas ficam mais protegidas eu queria aproveitar esse minutinho assim pra falar uma coisa o Cabeça Pra Cima ele trata de todos os assuntos que dizem respeito a vida da gente todos a gente fala sobre tudo essa é uma questão que envolve outras questões então quando vocês falam das adolescentes que começam a colocar métodos anticonceptivos não hormonais de longa duração diafragma dil porque elas começam a fazer sexo cada vez mais cedo e aí eu quero dizer aqui uma questão que é nós gravamos muitos pastores aqui na Boas Novas no Antenados na geral eu converso muito com eles eu dirijo o Antenados também e é uma hipocrisia achar que nas igrejas os jovens não estão fazendo sexo antes do casamento porque se nós formos entender algumas recomendações que a Bíblia dá de você se manter virgem até o casamento é é uma hipocrisia achar que os jovens das igrejas brasileiras não estão fazendo sexo os pastores falam para mim isso é uma pena eu eu acho que lá se você for ler em várias passagens é eclesiastes fala eu sempre converso isso muito com as minhas filhas há tempo para tudo há tempo para tudo para tudo e há tempo para fazer na hora certa tudo porque às vezes Carla você lida com isso diretamente João também mas uma gravidez indesejada na hora errada ela a gravidez muda a vida das pessoas muda não é? eu tenho filhos vocês devem ter filhos também seus filhos mudaram sua vida seus filhos mudaram sua vida mudam a vida e quando aquilo não é planejado não é com a pessoa certa não é na hora certa vai mudar a vida também não estou aqui fazendo nenhum discurso moralista não é nada disso mas é só para a gente atentar para a importância de nós podemos usar métodos anticoncepcionais evidente que sim claro que sim nós estamos falando de uma questão de saúde de prevenção de doenças que são transmissíveis através da relação sexual mas é vamos abrir os olhos para fazer as coisas do jeito certo na hora certa eu preciso de um intervalo e volto já já para continuar esse papo com o João e com a Carla não sai daí volto já Cabeça pra cima Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre métodos anticonceptivos aqueles métodos que impedem as gravidezes gravidezes está correto? plural gravidez a gravidez indesejada isso estou aqui com o João e com a Carla para falar sobre esse assunto então você explicou João os anticoncepcionais agem impedindo a ovulação e o encontro do espermatozoide impedindo o encontro ou impedindo antes? antes a ovulação a ovulação o anticoncepcional oral hormonal impede antes existem outros métodos que deixam o útero não propício a alinidação do ovo quais Carla? o DIL o DIL o que ele faz o DIL ele tem dois mecanismos de ação ele deixa o útero não propício à implantação do ovo e ele também faz um espessamento daquele muco então isso é um meio de ação e tem o DIL que tem hormônio ele é introduzido na vagina na cavidade uterina na cavidade uterina e ele fica soltando hormônio hormônio lá dentro em baixas doses sim o tempo todo sim cinco anos cinco anos cinco anos caramba e o mais interessante é quando a gente se for falar mas ele tem hormônio do mesmo jeito mas o mecanismo de ação é um pouco diferente a gente não tem principalmente uma ação sistêmica desse medicamento que é liberado é uma ação basicamente local ali no útero causando ali uma atrofia do endométrio e outras coisas que vão levar consequentemente a eficácia do método mas você não tem tanto o efeito sistêmico dele quando a gente vê por exemplo com o anticoncepcional oral injetável ou qualquer outro hormonal que seja o diafragma João faz o que? como é que funciona? o diafragma ele é exclusivamente um método de barreira ele é um de barreira diferente do dil que é hormonal o diafragma ele é colocado como se fosse vou usar uma comparação como se fosse uma vedação ali no colo do útero então ele impede na verdade que o espermatozoide passe pelo colo do útero e chegue ao óvulo para fazer a fecundação propriamente dita então assim ele é um método que deve ser colocado antes da relação e ser retirado algumas horas após junto dele normalmente é aplicado no próprio dispositivo um gel que é espermicida e além disso ele acaba então matando aí os espermatozoides que possam ficar ali na vagina na experiência de vocês qual é o método anticoncepcional mais utilizado hoje pela mulher? ainda é o anticoncepcional oral ainda é a pílula é mais fácil é mais acessível elas tem mais acesso tem diferença de uma pílula para outra Carla? tem tem diferença sim tem pílulas que são combinadas que a gente chama que tem estrogênio e progesterona tem pílulas que são só de progesterona tem pílulas com progesterona diferentes umas das outras que basicamente todas tem o mesmo estrogênio que difere uma da outra é a progesterona utilizada e tem que escolher aquela que você melhor se adapta que tem menos efeito colateral e melhor eficácia quais são os principais efeitos colaterais para a mulher? bom eu acho que a gente tem que falar sempre do maior do mais temido que eu acho que é a trombose e a respeito da trombose eu gosto sempre de falar que a chance de uma mulher ter uma trombose sem usar anticoncepcional nenhuma é duas a cada 10 mil mulheres quando você usa o anticoncepcional passa para 4 a cada 10 mil mulheres durante a gravidez passa para 9 a cada 10 mil mulheres e logo após o parto 300 a cada 10 mil mulheres então quer dizer que o anticoncepcional traz menos riscos à saúde da mulher em relação à trombose do que a própria gravidez então é uma coisa e o que é uma trombose Carla? explica para a gente é uma obstrução é um coágulo na realidade que fica dentro da veia e obstrui aquela veia esse coágulo pode permanecer naquele vaso ou ele pode migrar o mais comum é a trombose venosa profunda que é dos membros mais comuns nos membros inferiores e se esse coágulo migrar e tem uma trombose cerebral pulmonar enfim casos mais graves mas que geralmente são reversíveis mas eu gosto sempre de falar porque é um assunto que sempre vem as pacientes sempre vem perguntar mas e a trombose doutora? eu falei olha a gravidez aumenta bem mais o risco de você fazer uma trombose do que o anticoncepcional é claro que tem que ser estudado caso a caso tem fatores de riscos associados que podem propiciar a maior incidência dessa trombose e aí a gente pode analisar e vai ver qual é o melhor método contraceptivo para aquela paciente mas não é só a pílula eu queria aproveitar o gancho dela e falar duas coisas uma é o mito de que se existe o melhor anticoncepcional não existe eu acho que não existe isso é aquele a qual a mulher se adapta melhor exatamente tem umas que vão se adaptar melhor com uma formulação outra com outras então isso acaba sendo até uma tentativa de escolha A e B pode ser que no primeiro eu não oriente o mais adequado que ela tem efeito colateral e que a gente vai precisar modificar e voltando a situação da trombose esse risco hoje é muito menor do que ele já foi para você ter uma ideia eu não sei há 10, 15 anos atrás a gente tinha anticoncepcionais com uma dosagem de 50 microgramas de estrogênio no mercado hoje a gente tem anticoncepcionais de 15 20 o que que causou essa diferença João e qual é o porquê na verdade essa redução ela foi necessária justamente para que você diminuísse os efeitos colaterais e danos da medicação e lembrar que apesar da dosagem ter sido diminuída a eficácia do método continua a mesma ou melhorou e outra coisa o que eu falo hoje com os meus pacientes o que acontece no Japão a gente no mesmo dia sabe aqui então a difusão dessa informação então um caso desse que a gente tem aí de trombose cai na mídia todo mundo fica sabendo o ponto que há 10 anos atrás essa capilarização da informação era muito menor alguém mandar uma carta do Japão para a gente para poder falar e essa informação ser difundida demorava mais bem mais essa tem uma reclamação constante que eu vejo que é a questão da dor de cabeça é verdade isso e por que? é algumas mulheres um dos efeitos colaterais dor de cabeça a sensação do inchaço dor nas mamas enfim as mulheres que tem de fato enxaqueca dor de cabeça diagnosticada como enxaqueca que tem áurea que a gente chama essas realmente não devem utilizar o anticoncepcional hormonal oral a pílula as outras com cefaleia a gente pode tentar ajustar o medicamento trocar ver se baixando a dose ou trocando a progesterona se essa dor de cabeça diminui é uma queixa mas é administrável dá pra administrar incomoda mas tenta trocar o método tenta trocar a pílula ou a progesterona e ver de fato se é uma melhora ou não geralmente os efeitos colaterais ocorrem os mais incômodos nos três primeiros meses depois parece que o organismo sofre uma adaptação e se isso não acontecer tem que trocar é possível usar durante quanto tempo o mesmo método anticonceptivo o tempo que se desejar não existe até quebrar uma questão do mito do paciente mas eu já uso há 10 anos esse anticoncepcional eu preciso trocar ou as vezes ela pergunta será que ele ainda continua com a mesma eficácia então assim isso não existe o tempo que você usar a eficácia dele vai ser mantida e não é também não existe uma relação de maior tempo de uso com o maior tempo que você vai levar para engravidar depois que você parar a gente as vezes vê paciente que usou muito tempo parou dois ciclos depois o organismo já começou a ciclar e ela engravidou agora tem outros que as vezes usaram seis meses um ano e levam mais um tempo para engravidar então isso não não existe essa relação direta nem quanto a isso e nem em relação a falha não está relacionado essa questão isso é uma questão importante que você falou Marcelo João Marcelo que que as vezes as mulheres também falam disso ah eu vou tomar a pílula durante tantos anos será que eu vou conseguir engravidar depois será que o organismo ele se acostuma a não engravidar isso é um mito não isso é mito o que acontece é que as mulheres hoje em dia tem deixado para engravidar cada vez mais tarde verdade e aí vem aquela história de com 40 anos quero engravidar eu costumo dizer que é deixar para fazer o gol no último minuto do segundo tempo pode ser que você faça pode ser que não aí usou ao longo da vida o anticoncepcional e decide parar e se você tiver algum problema de fato que você não diagnosticou ao longo desses anos aí você vai ter que tratar talvez seja um pouquinho tarde até porque se não existe uma indicação prévia de se você investigar a infertilidade quando ela não quando ela não acontece claro né às vezes a gente recebe ah mas eu quero saber se eu posso engravidar olha o que eu posso dizer é que 80% dos casais vão engravidar no primeiro ano né sem uso de método e tudo e não que não tem justificativo são exames invasivos né que incomodam na realidade você induz uma gravidez né você não fica sabendo se é estéreo ou não você vai induzir você vai tentar induzir uma gestação é porque é muito louco né as pessoas é estamos aqui falando de pessoas casadas também né os casais o cara casou e não quer ter filho naquele momento e adia essa gestação usando métodos anticoncepcionais e aí depois de um determinado momento quer ter um filho pode levar até um ano esse prazo não é fechado não se a gente jogar para 2 90% dos casais vão engravidar ou seja depois de 2 anos depois de 2 anos apenas 10% não vão conseguir engravidar espontaneamente e tem essa questão que a Carla falou é que as pessoas também hoje as mulheres elas estão optando por uma formação profissional estão optando pela carreira estão optando por um MBA uma pós-graduação doutorado enfim qualquer coisa que justifique um adiamento da maternidade e aí às vezes toma pílula durante 10 anos quando chega aos 40 42 43 quer ter um filho João está falando dessa questão desse prazo para de tomar com 42 pode ser que só vai engravidar até os 44 mais um corpo aos 42 né Carla eu acho que o ideal é primeiro filho até 35 até 35 anos o ideal é o ideal porque está tudo pronto é o que eu falei de Eclesiastes e se você tiver algum problema se você tiver algum problema dá tempo de resolver até 35 até 35 qual é o plano B até que idade congelar os óvulos e tentar com 40 é até 40 Carla assim o ideal estamos falando de coisas ideais ideal ideal para mim o primeiro é até 35 anos até 35 primeiro até 33 35 estourando tá se já foi mãe aí é outro papo aí é outro papo por quê? porque se você tiver algum problema com 33 35 você consegue ter tempo hábil para resolver depois disso você pode correr já o risco de ter uma falência ovariana e de ter que entrar no tratamento mas eu digo você conseguiu uma mãe que tenha conseguido ser mãe naturalmente antes dos 30 e tal e tem um intervalo para ter um segundo filho ela tem menos chances de ter problemas sérios porque ela já teve um então porque o corpo humano ele é na sua perfeição ele meio que já entende o processo é isso? é porque por exemplo se ela não teve filho se ela teve filho a gente já sabe que ela não tem problemas né? e o marido teve com é o mesmo marido? isso o casal não tem problemas de engravidar agora nunca teve filho e aí ou trocou de marido e o marido está com problema como é que você vai saber? entendi entendeu? entendi aí só com tratamento e lembrar que assim até o tratamento você começa a diminuir a eficácia dele após uma certa idade então você tem uma chance maior de gravidez mesmo que ela procure um especialista aos 35 aos 36 aos 37 cada ano que passa mesmo com o tratamento essa chance pode diminuir claro é então já estourei um minutinho vou ao intervalo e volto já nós estamos falando sobre métodos anticonceptivos e esclarecendo para você esse assunto que diz respeito a vida de muitas pessoas cabeça pra cima volta já já cabeça pra cima de volta hoje falando sobre anticoncepcionais métodos anticonceptivos e eu volto a dizer e a fazer uma colocação que é a seguinte queridos pais filhos existe hora e tempo para tudo existe o momento certo pra tudo existe idade certa para tudo então vocês que estão assistindo ao programa vocês que são jovens eu tenho filha jovem vocês que tem aí seus 15 16 17 18 anos pensem bem antes de começar a a a querer fazer sexo sexo é pra gente grande porque sexo exige maturidade exige uma série de responsabilidades que advém do ato um ato sexual pode gerar uma pessoa uma gravidez uma criança um bebê por quem você será responsável vocês papai e mamãe serão responsáveis então pensem bem nós estamos aqui falando de questões da ciência da medicina que são importantíssimas que ajudam a saúde da mulher que previnem que ajudam mas eu acho que é sempre importante essa questão de orientar né de dizer caramba você estava falando comigo hoje os pais também nós tivemos agora uma questão que diz respeito a isso que você me falou que foi a seguinte o ministério da saúde orientou a vacinação da HPV nós fizemos até um cabeça pra cima sobre isso nós trouxemos o secretário nacional do ministério da saúde aqui ao programa e tivemos uma fala do então ministro da saúde sobre a vacinação ele nos mandou um vídeo de Brasília e nos colocou essa questão nós fomos bombardeados por e-mails dizendo que nós estávamos estimulando que adolescentes fizessem sexo porque se nós estávamos veiculando um programa com esse assunto nós estávamos dizendo que sim meninas de 13 anos e de 14 anos não tinham que tomar vacina nenhuma pra HPV ainda há muita desinformação sobre alguns assuntos e há muito tabu sobre alguns assuntos ou seja quando você está levando uma adolescente pra tomar uma vacina isso não quer dizer que você está dizendo pra ela olha parabéns tem relações sexuais tem relações sexuais você tem 13 anos você está liberada não é isso e você me falou que isso acontece muito né Carla acontece acontece muito e é o que a gente conversa sempre fala pros pais quando pede pra ir o ginecologista não deixa pra amanhã provavelmente ela já está tomando algum tipo de anticoncepcional ou começou uma relação sexual e não está se protegendo a gente tem muita a mortalidade é muito alta nos abortos é melhor sempre tomar cuidado antes do que ter que resolver o problema depois fazer uma prevenção é sempre bom leva no ginecologista né a primeira menstruação leva no ginecologista aí você vai perguntar agora qual é a idade correta pra mãe levar a filha ao ginecologista eu acho que leva o ginecologista assim que menstruar pra ver se está havendo desenvolvimento normal se está tudo direitinho se ela entendeu pra ter uma explicação a maioria das vezes a gente vê né chega o primeiro ano de menstruada ah está irregular olha um ano um ano e meio pra ocorrer a maturação desse eixo né da cabeça com os ovários e desenvolvimento das mamas e dos pelos leva o ginecologista já tira quebra esse tabu de que só vai ao ginecologista pra ter relação sexual não vai ao ginecologista pra ver se está desenvolvendo tudo certinho saúde só isso e as vezes quando acontece a situação da mãe levar antes até mesmo de algum tipo de relacionamento e tudo eu sempre gosto de conversar com a criança vamos colocar assim com o adolescente e de deixar claro a ele que aquilo que a mãe dela está fazendo por ela é muito importante e que ela nunca quebre essa confiança porque se a mãe dela deu a oportunidade de ir ao médico pra conversar sobre isso é porque a mãe realmente é amiga dela e quer ouvir ela tá ali do lado pra ajudar eu falo olha só quando você pensar em ter a sua sua primeira relação conversa com a sua mãe porque ela deu um passo muito importante em trazer você aqui pra conversar comigo sobre isso né outra coisa assim as pessoas acham que ir ao ginecologista é uma obrigação de colher preventivo e tudo o adolescente a pessoa que nunca teve relação não existe a menor indicação de colher falta de preventivo até porque a gente não consegue colher o preventivo a gente colhe das células do colo do útero com o cílio do bico de pato do espéu e na paciente que nunca teve relação não vou conseguir além do mais a gente sabe que o maior fator de risco pro câncer de colo é o HPV e o HPV é transmitido sexualmente se não houve a relação sexual eu não tô exposto àquele maior fator de risco então ela pode ir ao ginecologista sim conversar sobre o ciclo menstrual sobre suas queixas sobre métodos sobre cólica sobre tudo mas não necessariamente ela precisa ir pra colher o preventivo as meninas estão indo mais cedo estão menstruando mais cedo vocês percebem isso tem uma média tem uma média da menstruação Carla tem uma média uma idade média 10, 11 anos mas podem menstruar essa é uma média não é um pouquinho mais tarde mas a gente percebe que com 9, 10, 11 anos a gente vê uma quantidade maior de meninas menstruando por que você atribui isso a algum motivo especial porque eu tenho percebido isso assim um motivo específico a gente não tem mas todo mundo fala sobre erotização televisão enfim a gente ainda não tem nada científico pra te responder a esse respeito mas a gente de fato percebe mas você percebe uma ida cada vez mais cedo da chegada da primeira menstruação é uma obesidade pode estar também relacionada as pessoas estão ficando mais gordinhas a obesidade isso influencia a alimentação influencia nessa primeira menstruação se tiver o franguinho com hormônio é possível ah é verdade mas então porque hoje a gente fez um programa a gente sempre faz programa aqui sobre alimentação alimentação saudável o frango com hormônio isso a gente não tem como afirmar ainda mas é uma coisa que a gente sempre questiona né que é possível esse hormônio da alimentação influenciar são coisas que a gente ainda não tem resposta científica mas são questionamentos que a gente precisa responder caramba vem cá pílula do dia seguinte o que que é e como funciona eu acho que é uma boa uma boa colocação como o próprio nome diz né o contraceptivo de emergência né isso isso é pra ser usado nos casos em que não é pra ser usado todo mês como método anticoncepcional nem toda hora nem toda hora que a pessoa tem uma relação sexual a dosagem hormonal contida nessa nessa pílula ela é quatro vezes maior do que de uma pílula comum caramba então ela teoricamente ela tem que por que que ela é feita dessa forma porque se você teve a relação e tá próximo do dia talvez da ovulação com aquela dosagem maior você consegue bloquear naquele momento ou pelo menos postergar a questão da ovulação impedindo ali de repente o encontro do espermatozoide com o ovo né agora ela pode trazer irregularidade da menstruação ela tem efeitos colaterais maiores do que o anticoncepcional então ela é realmente é pra ser usada sim mas em momentos emergenciais e pontuais exatamente pra quem nunca tomou o anticoncepcional pode fazer uso? pode é melhor ela fazer isso do que ela engravidar né mas o ideal é que assim que não seja como método né ela é um contraceptivo de emergência de emergência e quem faz uso regular não precisa se você faz uso regular você não tem necessidade nenhuma e nem indicação do contraceptivo de emergência e Carla falou aquela galera que esqueceu agora se você esquece eu costumo brincar com as minhas pacientes dizer pra elas assim olha quem esquece pra mim é pior do que quem não toma porque quem não toma tem medo quem esquece eu só esqueci um diazinho tem que tomar todo dia anticoncepcional e o ideal e o ideal que seja no mesmo horário até pra que a gente crie uma rotina mantenha os níveis hormonais estabilizados pra que impeça realmente ovulação de acordo com a bula né você teoricamente tem 12 horas pra tomar em caso de esquecimento né se ela só lembrou no dia seguinte o correto é ela parar aquela cartela esperar vir a menstruação e iniciar uma nova cartela de anticoncepcional não quer dizer que ela vai engravidar se ela esquecer um dia só que o que eles dizem é que não conseguem manter a eficácia talvez né do método se você esqueceu um ou dois dias mais de dois dias é mais de dois dias lembra eu tinha que tomar a noite esqueceu toma de manhã o da noite e toma o da noite daquele dia assim que você lembrar toma agora mais de dois dias aí já realmente para e começa tudo de novo é ou continua a cartela mas usa a camisinha usa algum método associado na vida atribulada que as mulheres tenham de esquecer não é tão difícil não é não tá aí que eu acho que assim que os contraceptivos de longa de longa duração tem cada vez mais mais chance e oportunidade adeptas no mercado por isso já existe pílula para o homem já já tem estudos sobre isso né mas já existe vocês já ouviram falar não olha só o método para o homem ainda é a camisinha né ou a vasectomia mas aí é uma esterilização masculina testaram alguns contraceptivos para os homens o que acontece é que as pesquisas foram interrompidas por conta dos efeitos colaterais houve uma mudança grande de humor muita espinha muita acne e alguns com uma disfunção mesmo sexual e aí as pesquisas foram interrompidas o cara tomava a pílula o cara tomava a pílula para não engravidar funcionava realmente exatamente meu querido você não vai nem não vai nem chegar perto meu Deus o maior problema era a mudança de humor ficava um humor péssimo alguns melhoraram a libido outros não então interromperam as pesquisas no momento a gente não tem nada para os homens a não ser a camisinha eu acho que isso isso era uma coisa que era um avanço muito grande até para a gente quebrar essa questão da responsabilidade única da mulher de tomar conta de uma não gravidez e o homem passaria também a ser responsável a ser muito mais responsável ele ia sentir na pele o que a mulher sente de ficar tomando medicação ele não gostou já interromperam as pesquisas rapaz eu vou te falar eu acho que ia aumentar assim o número de gravidez indesejada ia ser um boom de gravidez indesejada no mundo porque o homem não gosta de ir médico o homem não gosta de tomar remédio o homem só se trata quando o cara já está assim no limite do limite aí o cara vai no médico a gente faz programa aqui sobre doenças ligadas ao homem por exemplo falamos aqui o novembro azul ano passado a campanha do exame de próstata e descobrimos que até aqui na emissora tem homens com mais de 40 anos que não foram ao médico fazer exame e foram depois que foram obrigados por nós a partir do momento do programa a ir ao médico porque tem que ir ao médico então você vê o cara tem que fazer uma coisa relacionada à saúde dele e não tem nada a ver com mulher só tem a ver com ele o médico dele o exame dele e o cara não vai então imagina você dizer para um cara olha você vai ter que tomar essa cartela para eu não engravidar e olha só um de manhã aí um de noite de manhã se você não tomou o da noite você vai tomar o da noite agora e você vai tomar o da noite a noite e esse da manhã você não por causa meu amor dá licença eu tenho que sair para trabalhar ele não dura nenhuma cartela nunca concorda nunca nunca já foi interrompido vamos ver o que acontece então tem que tomar de novo meu Deus do céu ainda bem olha tem coisas que eu acho que ainda bem que a mulher sabia Carla ainda bem que a mulher é responsável ao mesmo tempo que eu disse e disse e repito o homem tem que se tornar parceiro da sua mulher em muitas questões a gente vê aqui assim eu acho que no mínimo cara lavar uma louça meu amigo lava a louça para sua mulher um dia você vai ver o efeito que você vai ter na sua vida faz uma comidinha para ela arruma a sua caminha quando você levantar a sua cama de casal sua mulher já sabe arruma a cama faz pequenas coisas sabe dever de casa com os seus filhos vê a agenda da escola lá das suas filhas dos seus filhos não é de sua mulher não pega lá está na mochila escolar conhece mochila escolar pega lá lê a agendinha acompanha né e aí não quer engravidar já tem dois três filhos não quer mais engravidar faz a vasectomia ai eu estou nessa meu Deus Carla tocou no assunto agora meu Deus eu estou sendo pressionado vamos lá vou para o break volto já tocar nesse assunto aqui que esse é um outro método anticonceptivo que diz respeito a você homem diz respeito a mim e a você eu volto já Cabeça pra cima Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre métodos anticoncepcionais falei outro dia no outro programa o dia que a gente aí Celeste essa ideia que você já deu também o dia que nós colocarmos uma câmera no break vai ser outro programa a gente podia fazer isso Adri para colocar isso no Facebook ou nos nossos canais aí no Youtube da Boas Novas gravar os breaks do Cabeça pra Cima e colocar o que sai de história aqui é impressionante Carla está rindo até agora do break bom eu falei da vasectomia a vasectomia é um outro método anticonceptivo na realidade é de esterilização porque quando a gente fala em método contraceptivo ele deve ser reversível mas não é a vasectomia não é reversível não é desse jeito totalmente reversível pode ser ou não olha aí não é pode ser ou não pode ocorrer uma diminuição de produção de espermatozoide já que eles são reabsorvidos ao longo dos anos e aí quando reverter pode ser que isso aconteça de forma agradável e correta e pode ser que não aconteça a gente define vasectomia como método de esterilização e consequentemente contracepção eu já estava a Karen estava quase me convencendo mas por que não agora eu já não sei mas você pensa em ter mais filhos? ah eu não sei mas eu acho que é engraçado essa questão eu acho que a diferença do querer e do poder não é João? tipo assim uma coisa você não quer outra coisa amanhã ou depois você dizer que você não pode mais ter filhos eu acho que isso isso paira aí na cabeça eu acho que tanto dos homens como das mulheres né eu acho que assim tudo que é que teoricamente a gente tem como um método mais definitivo né eu acho que ele precisa ser muito bem trabalhado isso com o casal né seja a esterilização feminino ou masculino né porque em alguns anos atrás se banalizou muito a laqueadura tubária a gente via paciente que chegava você ah não tem dois filhos vinte e seis com anos já ligou hoje em dia isso já é mais difícil né de acontecer até pelos riscos todos a exposição né os próprios colegas médicos hoje cada vez menos fazem né a gente tem uma taxa de 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 arrependimento desse do método da laqueadura muito maior quando a gente faz isso na paciente jovem porque às vezes ela naquele momento ela não pensava mas daqui a cinco dez anos de repente ela vai querer voltar a pensar na gravidez né pílula anticoncepcional afeta a libido feminina é em alguns casos sim ela pode ocorrer pode ocorrer uma diminuição da libido feminina mas a libido feminina ela está relacionada a vários fatores né não é só o anticoncepcional que está causando problema de libido costumo dizer assim está com um namorado novo né está tomando anticoncepcional não tem problema nenhum de libido aí às vezes está com algum problema no trabalho emocional aí vai associar o problema da libido ao anticoncepcional e não é ela é outra questão não tem um pouquinho algumas mulheres realmente percebem uma diferença mas a questão da libido feminina está na cabeça da forma que ela pensa na fantasia que ela tem como ela se relaciona com as pessoas com o marido com o parceiro que momento ela vive qual é o momento atual dela e em alguns momentos você percebe ah não tem problema nenhum realmente comecei a tomar anticoncepcional senti um pouquinho do problema da libido mas geralmente o problema da libido está associado a alguns fatores não somente ao anticoncepcional do anticoncepcional vou fazer um comentário que pode parecer machista mas não é a mulher às vezes psicologiza muito ou não Carla você que é mulher olha só você deu uma recomendação no break que eu não vou dar no ar vou deixar vocês pensando aí a questão da libido para a mulher é tudo psicológico não não é tudo psicológico as pessoas tem que entender é que o ser humano é um contexto é um contexto é um complexo a relação sexual para a mulher ela está muito relacionada ao bem estar à fantasia à relação com o parceiro né eu costumo dizer que a mulher se encanta pelo que ela ouve pelo que ela pensa o homem é mais visual a gente precisa entender que existem diferenças para o homem e para a mulher em relação à sexualidade o homem é mais prático né o homem é visual eu costumo dizer assim revistas de playboy por exemplo revistas com pessoas peladas e nuas vendem vendem para homem por causa disso para homem tem revista de homem pelado nas bancas tem também vende para a mulher não não vende porque a mulher é o que ela pensa é o que ela fantasia é o que ela ouve vende-se muito mais é muito mais prático uma mulher mais fácil a mulher está imaginando fantasiando quando ela lê um livro do que é teve um livro há pouco tempo que foi um bom fez um maior sucesso claro porque trabalha com a fantasia feminina eu dormi vendo esse filme é já o filme eu acho que já não fez tanto porque aí já é muito já é visual dormi não é a imaginação então lembrar disso que é um contexto não é um fator único envolvido é e aqui só para lembrar o seguinte pornografia faz mal hein amigo você aí que compra a sua revistinha ou está vendo pornografia na internet a pornografia não é só o ato de ver alguma coisa assim não faz mal para a mente deixa a tua mente deixa a tua mente estragada causa transtorno já falamos sobre isso no cabeça para cima cara a melhor coisa que tem olha para a sua mulher olha para o seu marido né curte com ele curte com ela ame seu marido ame sua mulher se amem e vão se divertir e viver a vida da melhor maneira possível uma última pergunta antes de chamar Alda Célia para cantar para a gente se a gente não tomar nada nem homem nem mulher não tomar cuidado não colocar não colocar diafragma não tomar pílula não fazer não fizer vazectomia se a gente não fizer nada essa história da tabela funciona tem uma qual é o índice de possibilidade de funcionar Carla olha só a questão da tabela é muito mais de um conhecimento pessoal eu acho tem que ter maturidade para saber qual é o dia da sua ovulação perceber o muco que sai quando você está ovulando um conhecimento pessoal que eu acho que não ocorre na maioria das vezes não é 100% eficaz as pessoas não tem autoconhecimento suficiente é eu acho que hoje em dia a gente tem melhorado isso por conta daqueles aplicativos que agora tem aplicativo e você faz o calendário menstrual e aí você começa a se perceber ah eu menstruo de 28 28 dias geralmente eu ovulo no 14º porque a tabelinha está o seguinte 14º dia geralmente quando ocorre a ovulação tem que lembrar que o primeiro dia da menstruação é o dia 1 só que aí você tem que contar 7 dias para frente 7 dias para trás então dá praticamente o ciclo inteiro se você não tiver um conhecimento pessoal muito grande não vai funcionar os casados vão fazer sexo uma vez por mês é mais ou menos por aí meu Deus que ruim bom queridos muito obrigado obrigado a você obrigado muito legal João prazer te rever obrigado agradeço o convite legal queridos muito obrigado cabeça pra cima de hoje fica por aqui até o próximo programa a gente vai terminar com a minha queridíssima Alda Célia a saudade dela matando hoje aqui no cabeça pra cima um beijo tchau muito legal tchau vamos lá tchau 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 A melhor parte, quero estar em Tua presença, ouvir Tua voz, me prostra aos Teus pés, meu Senhor. Meu vaso quebrado, derrama o meu mardo, nada é mais precioso pra mim do que estar aos Teus pés, te adorar, meu amado Jesus. Pra adorar, adorar, pra adorar.